Aí a Piazada largaram as bikes, quero nem saber de bike, ó. Aê, Piazada! Vem buscar nós! Nem sinal aqui? Pô, eu tô todo quebrado que eu não consigo mais. Só falta a volta. Ah, meu Deus! Tá aí a figueira, ó, povo! Aí, ó! Chegando a figueira, aí, ó! Figueira Centenária. Ó, pessoal, figueira, quem quiser vir, pode vir, mas não me convide. Eu não vou trazer ninguém, cara. Ô, louco, mas você é desses, então? Sou! Só ganha de carro, e seu carro não for meu ainda. Ô, louco! Aí, ó! Brincadeira, o melhor pedal que eu fiz, cara. Top pedal, ó! Só descida depois de muita subida. Mas, ó, tem que aproveitar a visão, aí, ó! Coisa, muita subida pra pouca descida. Figueira Centenária. É só duas subidas, né? Só duas! Mas, no começo até metade, eu tô da metade até o final, né? E ainda bem que eu não tava pulando as marchas. Não, isso aí... Porra, que pena que a bicicleta não tava pulando as marchas, senão eu também não vinha, Jefferson. Eita! Olha a bruta! Vou pegar esse áudio de Jefferson e montar um vídeo, né, Jefferson? É! Agora ele tem o poder de desistir. Então, eu vou pegar esse áudio de Jefferson e 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 de Jefferson